E logo mais, às 4 horas e 21 minutos, precisamente, isso agora à tarde, começa oficialmente a primavera. A estação é a mais colorida do ano porque é quando a maioria das flores desabrocha. E a natureza mostra, é claro, toda a sua perfeição e exuberância. E eu vou contar pra vocês que logo de manhã eu tive o privilégio de ir visitar uma agricultora que é apaixonada por flores. Mas prepare-se, viu? Porque você vai ficar encantado, assim como eu já estive. Mas eu vou repetir a dose aqui, ó, junto com vocês. Eu acho que eu nem preciso explicar por que Joinville é conhecida como a cidade das flores. Olha que belezura de balanço, todo decorado, com uma espécie de orquídea chamada olho de boneca. Agora, é claro que por trás dessas plantações maravilhosas existe uma mãozinha muito boa. É quase uma fadinha, né, dona Cecília? Como é que começou esse trabalho todo e essa paixão pelas flores? Ah, eu acho que desde nascença, né? Eu gostava sempre de flores e como meus pais nós sempre tínhamos jardim. Mas depois que o padre Luciano foi pro exterior ele pegou muitas ideias, né? Então eu tinha conjunto de flores, mas não assim elas organizadas, né? Agora que a gente organizou, assim, cada vez a paixão aumenta mais, né? A cada espacinho que a gente vai passando por aqui, a gente vai encontrando essa variedade e, é claro, um toquezinho de amor, né? Aqui é o xodózinho, que a senhora me falou que agora a senhora tá vendendo, mas orquídea não. Orquídea não, muito difícil vender, mas é fácil doar, né? Eu ainda não sou muito apegada, né? Daí eu tenho também como a begônia rosa, que é antiga, né? Que ela tem uns 40 anos que eu tenho ela, né? Agora é muito procurada, não sei se você sabe que a begônia agora tá bem no auge, né? Então essa ali também é o xodó, né? Só tenho ela, tenho que preservar. Vamos acaminhar mais um pouquinho. Dona Cecília, eu queria perguntar pra senhora o seguinte. Existe a nossa festa aqui, a Cidade das Flores. Não está acontecendo por causa da pandemia, mas a senhora participou outros anos, inclusive em 2019, ganhou um concurso? Sim, sim, sim. Eu ganhei vários, até tenho os troféus, né? Várias vezes eu ganhei. Duas vezes o primeiro lugar, né? E uma vez o primeiro e mais exuberância em flores, né? E, nossa, temos... sempre participamos, porque se a gente tem oportunidade, tem que ir, né? E esse céu de flores aqui, amarelas, como é que chama? Sapatinho de judia. Existe uma explicação. A senhora estuda pra saber tudo isso? Esses nomes? Como cuidar de cada uma delas? Ou isso tudo é... A cultura da gente já ensina, né? É o que deve colocar na terra, tudo terra adubada, né? Então, a gente já tem isso na sabedoria de viver na roça, né? A gente aprende vivendo na roça mesmo, fazendo e aprendendo, né? Mas eu fiz cursos também, de jardinagem, né? Aprendizagem, aprendi certinha, né? Várias coisas, né? Fazendo curso na fundação ali, né? Agora tem uma que eu fiquei muito curiosa pra mostrar aqui. Eu queria que a senhora falasse pra mim. Olha aí, ó, que belíssima, né? Essa tá uma perfeição, né, Márcia? Belíssima. Mas tem uma outra ali que ela ainda não floriu por completo, mas a cor dela já chama muito a atenção. Essa é a Jade. A Jade azul, né? A Jade azul é muito famosa, ela é muito bonita, né? E fica tempo também, nós temos dois meses floração dela, né? Sempre nascendo novos cachos e assim é a nossa beleza aqui, né? Ô, dona Cecília, quando a gente fala de primavera e hoje a gente tá começando, né? Dia 22 de setembro, o início dessa estação, a gente imagina que as flores só dão nessa época do ano, mas não é isso não, né? Não, não. Nós temos o ano todo, né? A gente tem as alpínias, tem aquela, aquela, o bege azul também fica o ano todo, né? Nós temos flores aqui o tempo todo. Paixão que não acaba. Paixão que não acaba. E como cada vez vem mais, né? Sempre tem alguma novidade pra gente vir plantando, né? Tem coisas que a gente não tem e a gente vai adquirindo aos poucos, né? Então, cada vez queremos ser melhor, né?